Eu ganho boeda de pouco com os subs que vocês dão. É boi ridículo. Não faz sentido. Qual betes? Tu nem betes 3. Oh, Lux. Pitches, 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 pitches. Ok, skilled, mira. Hoje é o quê? Jogámos o quê da última vez? Não me lembro. Não, não posso, malta. Eu não posso ter affiliated sequer, malta. Se eu quiser fazer multi-staming, não posso ter affiliated sequer. Não posso. A malta aqui da Twitch vai perder o acesso a tudo. Tudo. Tudo aquilo que tinham. Subbedges, subemotes, tudo. Mete polos ou mira. Até mods, tipo. Não posso ter mods na Twitch. Não sei se posso. Mete polos ou mira. 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 Jogámos, mira. Não, jogámos, skilled, não foi? Vamos jogar polos hoje. E vemos com 10 pessoas. 2 imposters, ok? Pá, não sei, Falcão. Não estou a pensar na Kiko para já, bro. Acho a Kiko muito estranha ainda, para eu meter nisso. Ok, o código de hoje é um objeto. Sem O. É um objeto sem O. No fim. Ah, porque esse objeto sem O não logo no início. É object. Podia ser, podia ser objecto. Fazia sentido. Ah, se existisse Mixer, estava lá, sim. Se existisse Mixer. Estava lá a bombar multistreaming. Aliás, eu cheguei a fazer, na altura, no Mixer. Quando fiz no YouTube. É o Base Radio. Money Shining Machine. Este é o chip. O quê? O quê? Este é o chip. Ok. Não sei. É o Bezer the Old. Deve ser o Simão. É, acho que ele não mudou o nome. Simão é sim. Simão é o leal. Simão é o leal, não é. Então o que é o Bezer? Desculpe, mas alguém consegue enviar o código. É quando não estou conseguindo. Object. O código é object. Olha, tens que me dar o servidor para a Mada.deu. Como é que é, João? O Mixer era grande na cena. Pois era. É pena ter ouvido com o caralho. De facto. Mas pronto, eles de papo. Estou ver o que é que ele não mudou. Não é o Google, se calhar. Depois dá-se o Google, é o único que nos dá aqui. Google. Agora era uma boa altura para me terem o Mixer para outra vez. Se quiseres me dar o nome. Não, não faz mal, não faz mal. Pronto. Eu estou-me a passar, mano. Eu estou-me a passar. Espera lá, Didi. Tem calma. Relaxa. Calma. Imagina, isto não é um problema. Calma lá. O que é que se passa? É melhor fazer partilha, não é? Não, não é preciso. Tens os modos. Tens os modos instalados. O que é isso? Pronto. Estás respondendo. Ok, Didi, é assim. Muito simples. Ok? Então é assim. Tu tens que ir ao GitHub. Ok? E agora saiu outra pessoa. Não sei quem. Tens que ir. Vais ao Google e escreves. The Other Roles. Ok? Escreves isto no Google. The Other Roles. Certo. Pronto. Vai-te aparecer uma página do GitHub. Ok? Logo ao início. Carregas nessa página. Dá a scroll tudo para baixo. Até te aparecer a versão 4.3.1. Certo. Já está aqui. E vais fazer download esse fecheiro. Ok? Ok, está a fazer. E depois, quando isso fizer download, abres o zip. Vais à Steam. Que é lá que tens o jogo. É na Steam? Sim, sim, sim. Pronto. Vais à Steam. Carregas em cima do coisa do Among Us e metes. Ver pasta de instalação. Pronto. Fecha o jogo primeiro. Sim, fecha o jogo primeiro. E tem que alterar as propriedades, não é? Alguém pode dizer. Não, acho que não. Se ele tiver o jogo normal. Object. Como? Object. Object, object. Então, mas espera. O Pastilha entrou aqui à maluca e já veio entrar no jogo? Pô, maluca. Entrei aqui como maluca. Nós estamos 11 no Discord. Já, o lobby só está para 10. Então, quem é que entrou agora? Pois. Pois, tu devias ter metido o lobby logo para 15. Assim, a malta depois entrava e entrava. Agora tens de criar um lobby novo, acho eu. Ripe. Eu estou a criar um novo. Espera lá. Eu vou criar um novo. Já, queria isso. É mais fácil. É o lobby logo 15. Não, foda-se, pelanho. Meti 10. Eu acho que é isto. Pronto. E tens de passar os ficheiros da pasta para dentro da pasta do Among Us, ok? Certo, eu já fiz isso. Então agora abras o jogo. É só isso. Ok. O código é... Se esta sala acabar, o código é isso. O que é que acontece se a sala acabar? Se acabar o tempo? O que é que o tempo fez? Aish? Expire. Expirou. Expire. É isso. Expire. 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 Pronto, bora. Já conseguiste, Didi? É pá, vou tentar agora. Pastilho, já conseguiste entrar? Não, ainda não. É Expire o código. Ok. Estas mortes? Claro. O pastilho. O pastilho tem. Não sei se tem. Estou ali, não. Não tenho a besta versão. 6. Já estou a instalar. É a 3.1, não é? É. Tirar o previous beta. Não tem que ter nada aqui. Ah, ok. Hum, jurir. O que é que se faz? Ok, vou tentar perceber. A IGN deu o 6 ao Minecraft Legends. Isto pá. Vou tentar ver o que é que se passa aqui. Pichas, pichas, pichas. Pichas, pichas, pichas. Então eu fiquei com essa merda na cabeça. Não consigo tirar isso da cabeça, caralho. Não consigo tirar o pichas, pichas da cabeça, velho. Também eu foda-se, caralho do Bowser. Pá, que irritante, mano. Então, quem é que falta aqui? Didi, já conseguiste entrar? É sim, eu já pus aquela cena na Steam, mas eu não estou a conseguir entrar. Espera lá, o jogo já te abriu ou não? Já, já, já. E apareces-te com os other rolls? Poxa, não. Não apareces. Tu meteste isso dentro de uma pasta ou meteste diretamente na pasta do Among Us? Imagina, tu tens a pasta do Among Us. Diretamente, diretamente, já. Mas o que é que tu puseste na pasta do Among Us? A pasta que sacaste ou os cheiros da pasta? A pasta que saquei. Não, é os fichas, homem. Eu estava-te a dizer isso e tu disse, eu já sei. Diretamente, tens que meter diretamente. Não pode ser dentro de uma pasta, tem que ser diretamente. Para dentro, mandas os cheiros lá para dentro. Mas o meu também não está a dar esta merda. Opa. Está difícil. Como é que é, Rui? Estima a cena das propriedades. Qual é a coisa? É Expire? É Expire? É Expire. Mas tu já te parecem as mods, Stilho. Relate your game to play on this lobby. Mas tu já te parecem 3.0. Ah, pastilha. Não aparece. Espera aí. Fecheiros locais. Isto tem que ter... Não, não. Aí tem que ser normal. Aí tem que ser normal. Aqui nas betas. É nenhuma public beta ou public... É nenhuma, é nenhuma. Ah, então é isso. Então é isso. Então é isso. Então é isso. Man, eu vejo com cada barbaridade a ser dita no Twitter que eu... Man, às vezes apetece mesmo fechar aquela merda. Eu já não tenho mesmo paciência. Aí é, man. Agora está uma polémica na Twitch portuguesa porque uma gaja disse que para ser bem-sucedida como mulher precisa de se mostrar as mamas. Bem, as gajas estão todas indignadas agora. Jesus fucking Christ. Nossa Senhora, bro. Porra, pá. Haja paciência. Ah pá, imagina. Claro que tu podes ser bem-sucedido. Claro que podes ser bem-sucedido como mulher não mostrando mamas na plataforma. É lógico, não é? Mas, pá, grande parte das pessoas que o fazem são bem mais-sucedidas do que as outras. Também acho que é factual. É um bocado isso. Não precisa, mas ajuda. É factual, é isso? Ok. Didi, já conseguiste ou não? Já pus as cenas. Foda-se. Já pus as cenas e agora vou entrar no Amazon. Ok. É isso a primeira vez que deve morar a entrar. É pá, foda-se. Mas às vezes também feriram um detetive. Nunca. Exato. É isso. Mano, é só porque se aproveitam um bocado dos putos e a realidade é... Depois vejo um take de uma gaja que diz Ah, o problema não está nas mulheres. Está em quem as sexualiza. Oh, mano. É pá, vamos agora dizer que não há pessoas que se aproveitam disto para se autossexualizarem. Para tentarem vender mais. Oh, mano. Agora parece que estamos a desculpar toda a gente, não é? Tipo... Por amor de Deus. Não digo todas. Claro que não são todas. Mas há muitas que fazem isso. Olha que caralças. Bem pá, é surreal, man. É surreal. Tipo, eu não sei. Eu não sei. Eu às vezes... Sinto que estou a viver numa simulação qualquer, man. É que... A nossa. Alguém sabe como é que eu... Como é que eu mudo o meu nome aqui do... Aqui do Among Us. Ah, acho que tens que entrar numa conta. É... Dirigente. Já entraste? Tens que sair do lobby. E é de lá de fora. Aqui dentro, não é. Falta o pé. Ah, é bem. É Europa, né? Não, mas adeus. Não, mas adeus. Não, mas adeus. Não, mas adeus estão aqui tantos. Ok, ok, ok. Esqueçam. Finalmente. Obrigado Jesus. GG. Vê um map. Olha, pimba. Aí está ele. O místico. 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 Se inscreva. 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 O que é para voar isso? Era de ao bait, peço desculpa O sun deu vento Isto é o sun, tem que ser o sun É impossível, bro Sun, para onde é que tu foste? Estilo é o sun Tem que ser o gasman Imagina, o que aconteceu foi Porque eu cruzei-me com ele Tu não estás no laboratório nada, eu cruzei-me contigo na elétrica Como é que tu estás no laboratório? Impossível, eu estava nas câmaras Estilo, ouviste? Eu estava nas câmaras Pois, tu estavas lá agora, certo? Tu não estava nas câmaras Calma, calma, antes Calma, Estilo, calma Eu estava nas câmaras, com as câmaras ligadas Desliguei, quando as luzes foram down Fui fazer as luzes E quando estava a caminho das luzes Pronto, quando estava a caminho das luzes Passei pelo sun Cruzei-me com o sun O sun foi para o lado esquerdo Estava aí para a zona das câmaras Resolvi as luzes Fui ver as câmaras E não estava lá o sun dentro E eu assim, este caralho teve que dar vento Entretanto Mas que agora? Agora? Antes das luzes Depois de resolver as luzes Eu fui ver outra vez se ele estava lá E ele não estava lá, ok? E entretanto Fui pelo corredor da elétrica para baixo Para as weapons E o corpo está basicamente ao pé das weapons Tipo o corpo do azul Estilo, houve uma cena Ah pá, o sun, por amor de Deus, bro Deixa-me falar, Estilo Deixa-me falar, deixa-me falar O tchê é um pistouro Eu sou Jekyll Eu dei-lhe sidekick Eu tenho certeza que é game pistou para me estar a acusar Oh man, este gajo Também que sabes Oh man, este gajo é um grande atroz Estilo, man Foda-se, bro Oh pá, é sério Que é assim? Ah, ah, ah Que é grande atroz Vocês não se matam, não é? Yeah Vou-vos deixar matar Quem matar primeiro ganha LOL Pode ser? Oh man, este gajo é torna-o Eu já não posso ganhar Oh pá, acho que está aí a sério, mano Mais vale votar no sun Eu posso ganhar ainda Podes, podes, vota no sun Não Pronto, agora é saber votar reator E matar o sun Quando ele for resolver Espera aí Isto agora é assim Ah, mas é que ele aqui vê-me, caralho Se eles Ah merda Se apetei sem querer as comes, bro Foda-se Espera aí, espera aí Que eu não sei, que eu não sei Foda-se A única coisa que me dá vantagem Em relação ao sun agora É a merda das lights E ele não vai resolver as comes Porque ele sabe que eu me fodo E a gente vai se matar uma boita E ninguém vai ganhar esta merda Eu não sei onde é que ele está Eu estou em cooldown neste momento Espera aí Onde é que eu matei o outro gajo Foi onde que eu matei o pastilho Foi aqui Oh sun, sun isto agora é Sun isto agora é assim Das duas Das duas uma Isto agora é Fica-se aqui e tu vais me trair Pronto, olha Herdeu Isto agora não herdeu Sun Não vale a pena Então vá, deixe-me ganhar Não, eu conto muito já ganhei eu Não, não percebeste Ganhaste? Então vá, bota lá em mim Agora não tem breaker Ah merda das comes Pois é bro E aí Seguiu? 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 E aí que pulso e velho, come on Lá para um Tu é que jogaste mal, ó, Sun? Mesmo Foda-se, não tinha que fazer o quê Eu não tinha que o cooldown para matar Isto é inteligente, Sun Eu disse que estava para livre Eu avisei-te Tens medo Tens medo de um cara Ah, anda, estou aqui a ferver, letra Anda cá Ripson Ardeu Anda lá O teu sonho Vá, mata-me, estou aqui a espera Olha, eu só sei que se os cremates Em vez de estarem a FK Fizesse esta já tínhamos ganho o jogo Porque isto já passaram para aí Tipo 5 minutos Com os cremates todos mortos Estarás a fazer as TASKs Mas pronto Pois realmente é verdade Como é que é, Rachel? Obrigado A vossa força E o Nenê era aí Oi, o Nenê, como é que tu morrestes, bro? O Sun manda um blog na... Uau! Obrigado, Rachel Já agora, eu não sei como é que o Castilho não viu que era o Sun Eram os dois? Então não eram os dois? Mas o Tshih, tipo, estava a fazer meio Jekyll, meio... Não estava, por acaso, não Eu não sabia que ele me tinha dado Settky Eu não sabia que ele me tinha dado Settky Eu não sabia que ele me tinha dado Settky Eu não sabia que quem tinha Tshih era o Sun Não vi, não lembrava o Riker Nunca era o adversário elemento Mando embora, eu perco Eu como arsonista, se visse logo o Tshih de início Queimava e ganhava Pois é isso, isso era o Ennigado Por isso é que eu tentei Só que o Tshih... Eu era anti-TP Eu era anti-TP Eu não spawnava na meeting A ser efe? Exatamente, eu não... Exatamente E eu andei à volta da mesa para o Gatão O Tshih, onde é que está? LOL Eu não conheço essa tática Ah pá, nunca mais fizemos, Gui É pena, mas nunca mais fizemos Porque eu tinha ganho RIP, senhora, obrigado Rachel Eu ia buscar de mentes E a tática do Tshih de medo Quase que resultou sempre Que eu saí da vento e pensei assim Vou matar aquele gajo Mas depois pensei Ah, isso é isto Era 1 para 1, Zé Era 1 para 1, era Ainda recorri ao risco do lag Como é que é a lima, estás vendo? E se ganhasses o Sun dizia que tinha vagado Exato Sim Admiti-se à devota Admiti-se à devota Ai, que caraças Que bom Ai, é bem Eu detesto o Lighter assim É tão estúpido jogar Mas vai andar sempre assim Com o Lighter É pá, já Nené? Oh, Nené Quem estava lá em cima Percebeu que o Izzy foi fazer as chaves Ah, ok Hum Eu tenho uma pergunta Oh, Guga Por que é que tu não reportaste? Ah, pá Porque estavam 3 gajas na minha frente Por que é que ia reportar? Ah, eu, o Guga e acho que era o Liel Ah é, trancou É pá, não vi ninguém perto Teórico por fazer chaves Ah Ah Rebizzi Pá, men, olha Foda-se, azar Mas é estranho que tu morres na p... Pá, pois, porque não és a primeira pessoa a morrer, ok? Agora para o próximo jogo já não morres Só vê a próxima É bem atrofiante jogar assim, tipo helicóptero, né? E aquela é... Mano, caralhos, o fodão, puto Eu já sabia, mano É 2€ por mês o quê, mano? O quê? O Patreon? É É É, 2€ por mês Então, o dia é que vê o meu corpo e não me reporta, mano Ah, por amor de Deus Como é que eu ia dizer isto? Ei, eu sei nem a fake-se Tava na eléctrica Oh, Jesus, bro Na eléctrica Dá-me a porta A porta tava fechada Eu abri a porta e tava lá Um metade saiu da boiling room pra baixo Não sei se tu não terá... É verdade Não vieste na eléctrica? Não, não tive na eléctrica este show Mas não sei como defender Quer dizer, eu sou uma forma de provar que eu não sou Força Votem todos no skip e olhem E olhem o skip para os votos Sei lá Eu sou o mayor Já percebi, ok? Acho que... Eu volto a perceber É que estão aqui ainda vão votar em mim Obrigado A Rita não deve ter sido porque a Rita esteve sempre lá para o laboratório Acho que a King também não foi, passei por ele nas contas e depois nem senti Mas ninguém é assim Eu também não fui Olha, porque estou morto Mas eu estou morto Mas eu estou morto Mas eu estou morto Mas eu estou morto Olha, eu morto na nana Por acaso podia se me tivesse morto a mim mesmo Mas não foi isso que aconteceu Quem é a mim? Porque... Olha o nana Eu também morto na 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 nana Como é que é, malta? A seguir vamos só-te Como é que é, malta? A seguir vamos só-te Sentir e basicamente, bro E para eu ter menos polémica na minha vida Ou seja, rasgo os gajos aqui em live Rasgo os gajos depois no Patreon e está bom É inteligente E ai, não estou a conseguir mano Não estou a conseguir tirar essa merda do Pitches Pitches na cabeça E ai, é isso rasgo É exatamente isso, velho O Sand também já morreu, acho Ah, não morreu nada Ele está aqui Quebrou É o Guga É o Guga É o Guga Não fui no Guga Não, foste tu mano Não fui, não fui Foi o Sting mano O Sting Deixei-o sozinho cor É o amarelo Peraí, mas porquê tu não reportas mano? Oh mano, tinha acabado de chegar Puto, tem calma mano Não mano Tu assiste lá Não, não, não Peraí, peraí Estavas a vir mano Estavas a vir, eu estava a ir mano Estava a ir mano e estava lá o corpo Foi o Guga Foi o Guga Foi o Guga Foi o Guga, eu cordeiro-me com ele aí também Oh mano, oh mano Tu me mataste a Rita, puto Está calado Algum dia Oh mano, eu estava nas câmaras E depois Não, estava eu nas câmaras Estava eu Eu também estava contigo Estava eu e a Rita Exatamente Exatamente Cruzei-me com o Mardo agora Mardo, eu estava ao pé de ti ou não estava? Mais ou menos, mais ou menos sim Ah lá, mais ou menos não Estava ou não estava Qual é que é a tua rola? Estava ou não estava? Qual é que é a tua rola? Não vou dizer Eu conseguia te ver mas era Eu conseguia te ver mas chavei de pouco Só vede as impostoras, estamos aqui 6 gigares, diz lá Não vou dizer Mas peraí, como é que ele estava nas câmaras? Só estava ao pé do reator Então, oh Guga, dizes que sou a tua rola Eu sou security guard, podem ver agora mesmo Nas câmaras Eu confirmo que o Guga é security guard Não estou ouvindo Não estou ouvindo Mandei os tílios Eu confirmo, eu confirmo Não estou ouvindo Mandei os tílios Então eu vim para baixo Estou ao pé do Meta Claro, mento Olha lá, eu deixei-te só um pouco aqui com o Mardo Do Meta Do Mardo, do Mardo Ah pá, mas eu não conseguia de baixo, vou para lá Ei, no que... Que falso Tipo, meu, eu só te apanhei mesmo no fim da ronda É verdade ou é mentira? Eu não conseguia de baixo ninguém Were you excited to play Bowser? Uh, yeah, I was totally... Mandei, já vos basta aqui um video do Jackplay Aliás, me mostro-vos já Man, olhem para esta merda Olhem este meme Oh yeah Olhem este meme Olhem este meme Oh yeah Easter eggs for people who grew up playing a Nintendo game Were you excited to play Bowser? Uh, yeah, I was totally... Were you excited to play Bowser? E está o gajo de um fato de Bowser Puto Cagando na graça, mano Ai, o caraças que bom Ai, meu Deus, mano Toda-se Jesus Christ O Jackplay é completamente maluco, meu, na cabeça Ai, não, isso eu não vi O Guga não é Eu estou no caso do lado direito Não, mano É o meta, mano É o meta, mano Mano, eu sou o Mayer O merda matou o impostor Não, peraí Não, peraí Peraí, peraí Tens que agir Tens que agir, Tens que agir Porquê? Como é? Não podes ver o que está a acontecer? Estou, peraí Não estás vendo o que está a acontecer? Não, o que é que está a acontecer? Desculpa-me Um, eu sou três crumeitos Um, eu sou três crumeitos, já O que é que tem? Vamos O jogo já acabou Não Ah Já, já Não, não Já, já me contou-te Oh, malta Ah, tu quem é? Peraí, até sei que estou trollera És tu que estás a trabalhar Também não estou a perceber Marda, acabaste Bem Eu vou-me calar Não estou a perceber Porra, Mel Vocês não estão a perceber É que vocês estão tão habituados a jogar com três impostores que não perceberam O que está a passar Ah, que é um impostor entre nós é isso Que gandana Oh mano, agora não diga Eu não percebi nada Ah, pera Tu morrestes Marda Mas morreram todos Sim Eu morri Eu morri Ah Ok, o Marda parece-me vivo Ah Ok, olha malta Vem o skip Vem o skip Só estão vocês os três vivos e os seus três crumeitos Mano, eu achava Eu achava genuinamente Vivo Eu achava que o Mardo estava vivo ainda A melhor parece-me vivo o Mardo Não, não, não está Ele morreu Este gajo está literalmente a spoiler o rolo dele Tipo a toda hora Não, velho, eu estava morto Porque eu matei o Sunny e o Sunny matou-me Isto não aparece que tu estás morto Espera lá Ah, até mas agora mesmo assim não posso Tipo, eles deram o skip e o jogo não acaba É, não acaba Puta Isto é um grande bug Isto é um grande bug Posso esperar que acabe os 40 segundos? Querem sair? Eu mando o o reitor abaixo Board Sem deixar o tempo acabar Não, pera aí Pitches, 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 pitches O que é isto? Isto é que todos os dias é um jogo esquisito novo. Eu não consigo perceber, mano. By the way, Sam, não sei o que é que tens contra mim. Conseguiu-me matar nos três jogos na primeira ronda. O Sam também me matou a mim. Eu te matei na primeira ronda. Na primeira ronda deste jogo, mataste-me. Não matou nada. Juro que não fui eu. Eu não matei ninguém na primeira ronda. Se uma corva aparecer, deem report e... E... Isso vai ser um bug qualquer. Ya, não dá. Olha, tu estás vivo. Não estou. Estou em fantasma. Não estou, não estou, não estou. Ok, vou, adeus. Olha, agora acho que acabou. Lol, fui eu que saí. Easy Winner. Ok, bora lá, vou criar outra. Mas o que é que tu eras? Eu sou de ti. Ah, é preciso. E eu, eu era eliter. Era eliter. Olha, o código é street. Youtuber? Sim, esse. O que é isso? O homem está sempre em todas Eu não consigo entender Quantas vezes é que o Jack Black vai cantar a Pitches? Deixa-me-se viver na primeira vanda, please Pitches, Pitches, Pitches O que é que está a jogar, Senhor? San Andreas SES 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 Pronto, deixa-me ver a mensagem? olha para começar tu estavas no sentido errado só para te saberes olha foi morto por uma lighter collar o estilho o corpo do estilho foi morto por uma lighter collar meu isto é tão estúpido mas o jogo bugou eu não tenho aqui nenhuma mensagem vai cagar à mata essa coisa é uma cena e a prova que tu és mentiroso é que agora o jogo já não diz só isso diz mais cenas o jogo bugou eu não tenho diz sim além disso também costumo dizer cenas do tipo há 3 gás que podem dar ventos há 4 gás que podem dar ventos e não sei o que e eu não tenho aqui a minha mensagem mas tu estavas a ver no sentido errado é a negação que eu tenho a dizer eu juro eu sou jekyll eu matei aquele gajo desculpem mas eu vou dizer não sou jester um dos impostores é o meta um dos impostores é o meta o tch é jester eu vi o meta a matar o tch não reportou o gajo é impostor coitado Fast eu não sou jester mas não votem em mim se quiserem vote em mim que eu mate o meta a seguir não 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 eu agora vou jogar ao meu favor agora vou jogar ao meu favor e vou ganhar esta merda Porquê que não apareceu mensagem? Qual de nós é que é o Jester T? Mas porquê que estão a votar em mim? Não sei, deve ser o voto de confiança. Eu juro porque sei que me bateu de lado. O Jester T? Nem tem os corpos. Vim, onde é que está o meu corpo? Podem votar no Nené, está no Boiler Home, e eu não sei se fazer. Xau Nenê! Como assim podem falar no Nené? Xau Nenê! Era quem que estava do lado? Eu estava literalmente nas câmaras, eu não sei isso. Eu não sei se o meta ficou as câmaras acesas, mas... Mas o meta é impostor. É o Tch, é o Tch. Ah, para o amor de Deus. Não, não... Não, mas você é meu irmão, não é King? Eu estava nas câmaras, eu estava nas câmaras. Olha, olha, eu vou dizer assim, eu vou dizer assim. Vou dizer uma cena, eu sou anti-TP. A ronda passada eu tinha acabado a ronda nas câmaras. Eu até tinha visto entrar, acho que era para o laboratório, não tenho a certeza. Continuem nas câmaras agora, porque garantei TP e vi o meta a passar na zona da admin. Alguém tem um Morphling, mas é assim, eras tu que estavas a sair do corpo do vulgar. Pronto, saí, não sei. Nem sabia que estava ali um corpo. Agora é que a tua rola, não é? Minha rola. Sou Morphling. Oh, mano. Oh, mano. Peraí, mas agora a moda está toda a dar uma de Gester. Oh, não. Vamos ver a Bill Gester. Exato. Final. Não, 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 não. Este aqui alguém é... Este aqui alguém é... Ele viu que a série de outros... Oh, Rita. Tu consegues dar insta fixe, não é? Eu vi insta fixe na primeira ronda. Oh, mas espera lá. O que é que ele tentou, bro? O que é que o Nené tentou? Que burro, mano. É porque está no Meta, não é? Tchau, Meta. O que é que ele fez? Então ele tinha o jugo na mão. Oh, Rita. Tu eras Vulture. Não. O que é que ele fez? Quem votou no Meta? Um bocado estranho, mas vá. GG. Oh, Nené. Ele acabou de dizer. Ele assim, deste insta fixe é assim. E tu pima no outro. Não, não. Ele é que disse. Não sei onde é que respondeu. Eu logo na primeira ronda vi o Meta a matar o gajo. E eu saí do corpo. Não, olha. Eu dei vento à frente de toda a gente. Não sei como é que ainda estávam lá o que esclenar. Porque você não sabia que não havia gestor. Por que é que tu me acusaste? Oh, porque eu precisava... O Mar já estava a dizer que eu não era o que era. Mas já estava toda a gente a dizer que eu era gestor. Era eu. Mas eu fui gerar o corpo e depois não apareceu mensagem. Foi uma da estúpida. E eu sabia onde é que o corpo estava porque o vi. Não. Mas tu não estavas mesmo em cima do corpo. Eu sei. Claro que não. Foi assim como é que o vi lá. É uma chumada estúpida. Onde é que tu estavas para uma vez ali? O que é que? O que é que? O que é que? Eu acho que é o que é que é que é meu. Eu só vi o Guiz ali e pime. Se inscreva no canal.